Este vídeo isto basta, não é? Claro que basta! Este vídeo é uma sátira! Ei pessoal! Ele é o Isaac. Ele é o Ari. E este é o... TIGASCADLE2. E hoje vamos falar sobre... Gender reveal! Mas é gender ou genitals? Party! Então ao que parece em primeiro lugar as gender reveal parties... São uma festa em fogo. Pronto, gender reveal parties põem tudo em fogo. Não é por isso, mas não é por isso que estamos a fazer o vídeo. É porque em primeiro lugar não são gender reveal. São genital reveal. Nem sequer podemos dizer que é biological sex reveal. Porque para saberem o vosso sexo biológico tem que efetivamente fazer um teste de DNA. E tem que ver a vossa produção hormonal, a resposta a essa produção... Temos que ver também a parte interna... O XX, XY... Que não funciona bem como nós achamos que funciona... Isso vai dar um vídeo em breve, nós ainda estamos a estudar que é uma coisa... É em breve, nós estamos a dizer isso a uma anuária. Em breve! Em breve! Nós sabemos é quando... Portanto, o problema começa aí. Não é gender reveal, é genital reveal. Exato! Isto porquê, não é? Temos que explicar porquê. Adoro quando precisas de uma perna. Quando fazemos a observação dos genitais, não é? Tipo... E vemos lá assim uma coisinha e dizemos... Ah! Tem uma bilinha, é um menino. Ah! Tem um bebê, é uma menina. Já percebemos que isto não funciona assim. Não é? Não funciona assim. A gente não olha e diz o que é que vai ser. Exato! Uma coisa são os nossos órgãos genitais, outra coisa é o género com o qual nós nos identificamos. É aquilo que nós somos, a nossa identidade. É a nossa identidade. E depois, aquela associação que ainda vai tipo... Ya! Para lá, não é? Que é tipo... Tem uma pilinha, é um menino. Campeões! Campeões! E carrinhos! Ya! E vai ser jogador de futebol e vai ser não sei o quê. E é esta coisa também das reações, ou seja, da expectativa. Sim. Não é? Estás naquela... O que é que é? O que é que não é? É menina. É menino. E tipo, quando descobrem que é uma menina, há pessoas que ficam muito contentes e pessoas que ficam muito tristes. Muito tristes. E vice-versa, estás a ver? Eu acho isto super estranho porque isto realmente mostra a expectativa em relação aos papéis de género, não é? Claro que sim. Nós vamos ter uma irmã de bebê. Não! Abre! 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 Se calhar há muitas pessoas que pensam, se eu tiver uma menina vai ser óptimo porque posso comprar-lhe vestidos e posso pintar as unhas e tipo... Não, se calhar vais ter um menino a quem podes comprar vestidos e podes pintar as unhas. Condicionamos logo muito o crescimento. Isto vai para além da cena do watch, estás a ver? acho que há pessoas que fazem gender reveals e Tito nem sequer pensam muito sobre isso e se calhar seriam pessoas super suportive em tudo, mas sem perceberem que estão a condicionar estão a meter expectativas, estão a criar sonhos sem se aperceberem isso vai cair em cima daquela criança pá, isso tem tudo para dar errado, percebes? porque com sonhos e com expectativas vem uma coisa chamada frustração que vai acabar a cair em cima de quem? da criança nós estamos no século 21, a maior parte das pessoas sabe que genitais não é igual a género pelo menos quem vê o nosso canal sabe que sexo biológico não é igual a genitais e portanto nós temos que um bocadinho parar de soltar, parar de continuar a cair nestas tradições que já ninguém sabe porque é que se faz ah e tal, mas é giro, é fofo man, há cenas mais giras e mais fofas e não é preciso enfiar genitais de crianças e bebês à mistura então tem que fazer uma festa onde está toda a gente à espera e não é da cor é tipo de repente soltam um p**** no ar imagina desculpa mas assim, se quiserem fazer um genital reveal party, please do but please make it with huge d****s and huge vaginas e aparecer aquela coisa também super... uma vagina andante uma vulva andante aquelas festas de... a desfazida de solteira aquelas vão para o bairro alto com a pila na cabeça sim e cá há aquelas... agora estou-me a lembrar tipo da história da mãe de uma amiga minha que se embalou, foi uma sex shop e comprou duzentas palhinhas em formas de p**** pronto é igual a minha amiga então sei que eu comprei duzentas pilas que são umas palhinhas pronto olha, isso dá festas muito interessantes continuam a apoiar negócios locais chamem-se porque nós queremos ter uma festa dessas eu sinto que devíamos ter comprado uns propos agora para fazermos a conga a dança da conga com as pilas pecares traz os pecares não, a gente faz já isso a gente faz assim com licença palas e pronto, celebramos os genitais sendo que isso continua a não dizer nada exato e depois quando vierem dizer ai mas estão a sexualizar as crianças não fomos nós tivemos a ideia não fomos não somos nós que andamos por aí assim a dizer ai vai ser o menino vai andar com todas não somos nós que andamos por aí a dizer ai é uma menina vai ser uma púdica que vai ficar sempre em casa não somos não somos não tipo, man, eu acho que criares com ou sem género está tudo certo desde que tu permitas a que a criança explore, sabes? já estamos a entrar no vídeo já estamos a entrar no vídeo já estamos a entrar no vídeo como diz a tua mulher nós não podemos dar tudo num vídeo não podemos na internet vocês querem tudo de bandeja não dá isto já é grátis vocês ainda querem tudo de uma vez é mais alguma coisa? portanto, sigam o Ari no Instagram sigam o Isaac no Instagram sigam a Fusão no Instagram já que já aqui estão e não esqueçam de cuddle eu sei que eu não gosto de blu eu disse que era blu então o que significa isso, Afélia? é um garoto não 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 Obrigado.